Quando você parar de se preocupar em comprar coisas pra impressionar os outros, e esse é um problema sério, porque principalmente pessoas que vieram da pobreza, passaram dificuldades. Sabe aquele negócio do pobre que vai pra escola e ele tem o Kixute? E todo mundo tem o Lecheval Light, que tem luzinha. Eu passei por isso. Então a gente tem uma tendência, desde que a gente veio da infância, de que, cara, agora eu vou mostrar, agora eu vou gastar tudo que eu não tive antes, agora todo mundo me humilhou porque eu tinha o Bamba, agora eles vão ver o meu tênisão. Cara, não muda nada isso. Você vai continuar um pobre querendo a aceitação das pessoas. Então, quando você entende que o seu dinheiro não deve ser usado de forma nenhuma pra impressionar outras pessoas, você vai ver que você vai começar a mudar de vida. E tem muita coisa que as pessoas gastam só em nome da ostentação, sabe? Seja celular, seja tênis, seja Apple Watch, carro, muito. Carro, cara, a gente tá falando de alimentação, né? A Serasa fez uma pesquisa, o primeiro maior gasto na vida dos brasileiros é com comida, alimentação. Envolve tudo, supermercado, iFood, saídinha no restaurante, toda hora, comida. E o segundo é com carro. Então, cara, você tem que ter muito cuidado com isso, pra você não querer dar um passo maior que a perna, porque assim você começa a comprometer todo o seu salário e você não consegue mudar de vida. Porque o que vai fazer você mudar de vida e sair da pobreza?